De olho na rodada de volta e agora com um jogaço. Nós teremos no domingo, às 6h25, Dallas Cowboys vs Buffalo Bills lá em Buffalo. Lembrando que esses times vieram de vitória. Um amassou o Philadelphia Eagles e o outro ali tem um pouquinho de sorte, mas também se manteve no jogo para ganhar de Kansas City Chiefs. Os protagonistas do último Super Bowl, ou seja, os algozes do último Super Bowl, se enfrentam e valendo muita coisa. Dallas Cowboys agora lidera a divisão e o Buffalo Bills corre atrás da sua vaga. O que esperar desse jogaço, Arthur? Cara, que jogo, hein? Assim, acho que podemos chamar de jogo da rodada, né? O Buffalo Bills tentando crescer na temporada, no momento certo, digamos assim, buscando uma vaga para os playoffs que ele quer tanto, né? Não pode ficar de fora um time do calibre do Buffalo. Buffalo ganharam do Kansas City Chiefs em Kansas, né? Que é muito difícil de se jogar no Arrowhead Stadium. Já o Dallas Cowboys amassou o Philadelphia Eagles, seu rival de divisão, brigando pela ponta da divisão leste da NFC, né? Dak Prescott jogando em modo MVP para muitos. Stefan Gilman jogando uma barbaridade contra AJ Brown. Assim, foi um dos protagonistas desse jogo. Então, acredito que vai ser um jogaço entre o Buffalo Bills e o Dallas Cowboys. Lembrando que o jogo é em Buffalo. Podemos esperar um tempo frio, aquele clima gostoso de se jogar um jogo de futebol americano. Mas acredito que vai ser um jogo muito bom de se ver. Eu acho que todo mundo que puder acompanha esse jogo, porque vai ser um jogo muito legal de se ver. São dois ataques que funcionam bem, duas defesas que têm suas valências, né? Dallas Cowboys com o Dak Prescott, o Sid Lamb, que é uma dupla que vem conectando passos, conectando TDs, jogo após jogo. Eu acho que é uma das duplas mais regulares da NFL hoje, entre QBs e Wide Receiver. Temos alguns outros alvos para o Dak Prescott, né? Jake Ferguson aparecendo muito bem, o Tyrande. Brandon Cooks, a gente sabe que é um alvo muito bom também. Michael Gallup. No jogo terrestre, Tony Pollard está tentando voltar aos trilhos, jogar bola. E a defesa, cara. A defesa de Dallas está jogando bem, principalmente a secundária de Dallas. A gente sabe que eles reforçaram bastante, trouxeram o Stephon Gilmore, que tem jogado muito. Ele falou que o AJ Brown chamou ele de velho. Ele falou, eu não posso deixar isso por aí. Então ele foi lá e fechou o jogo aéreo de Philadelphia, né? Jogou muito bem. Então eu espero que o Dallas, mesmo fora de casa, controle mais o jogo e o Buffalo Bills vá atrás. Josh Allen, a gente sabe que é um jogador experiente, é um cara que é clutch, um cara que pode decidir jogos. Tem o Stephon Diggs, tem o Gabe Davis, tem o Dalton Kincaid como alvos. O James Cook é um excelente running back, recebe bem a bola, corre bem com a bola. E a defesa de Buffalo precisa mostrar que é uma defesa elite agora, fechando esse ataque de Dallas, que é um ataque muito bom. E está jogando em alto nível, né, Jaque? Exatamente, e eu acredito que uma das grandes coisas que o Buffalo Bills tem que observar são os seus turnovers. A gente sabe que Josh Allen sofreu muito com turnovers durante a temporada inteira. Acredito que foram nove jogos consecutivos com pelo menos uma interceptação e mesmo na vitória contra o Kansas City Chiefs, novamente ele teve uma interceptação. Caso isso aconteça contra uma grande defesa como é do Dallas Cowboys, ele pode realmente ter muito problema. Mas a esperança é de que seja um jogaço, de que comece ali a trilhar o seu caminho até o Sunday Night e que vá definir principalmente para o Buffalo Bills o seu destino. E Dallas Cowboys vai ver aí que depende somente de si para levar a divisão e brigar ali com o San Francisco 49ers até o final pelo descanso, o tão sonhado descanso. E você não descansa não. Continua acompanhando a gente aqui em todos os canais da NFL Brasil. Não se esqueça de ligar o sininho, se inscrever no canal e participar com a gente de todos os conteúdos, ok? Nos vemos numa próxima.